Vamos falar da saúde com você e o doutor, Ana Hickman. É isso mesmo, César. Hoje, o médico de família Antônio Spreusen. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Ele está aqui para tirar dúvidas sobre as doenças da mente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um em cada dez pessoas sofre de algum problema de saúde mental no mundo, como síndrome do pânico, como estresse, transtorno bipolar. E a partir de agora, nós vamos conhecer as causas, os efeitos e os tratamentos dessas e outras doenças da mente. Para começar, vamos à primeira pergunta enviada pela internet. Bom dia, doutor. Meu nome é Larissa. Eu tenho uma dúvida. Uma pessoa muito estressada no trabalho pode ter alguma complicação mais grave na sua saúde? Boa pergunta, Larissa. Obrigada. Doutor, obrigado pela pergunta. Quem não tem estresse hoje em dia, né? É difícil responder isso. Imagina você trabalhando dia a dia, pegando trânsito, problemas de família. A pressão dentro de você vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Chega uma hora que você fica sem energia, sem força. E olha o que acontece. Você tem uma coisa, olha, você estoura. E isso acontece muito em todas as profissões, inclusive na medicina. Existe um colega meu ontem, ele ficou completamente transtornado. Ele estava trabalhando. De repente ele viu que ele não tinha material para trabalhar. E ele começou então, ele teve uma síndrome de burnout. É como todos nós temos isso no dia a dia. Pode observar. Antes do ataque de fúria? É ataque de fúria. E você fica sem defesa. Parece que tiraram da tua tomada e você fica completamente no ar. Tanto que os principais sintomas da síndrome do burnout, muito falado atualmente, é o cansaço constante. Parece que tiraram você da energia. Essa síndrome do burnout, infelizmente, nós estamos observando cada vez mais. Doutor, é uma tendência, né? O estresse mesmo é um problema que atinge a muita gente, né? E tem várias pessoas que sofrem com esse problema e com essa mudança de comportamento que muitas vezes não entendem. Mas tem uma outra pergunta que veio das ruas, olha só. Bom dia, doutor. Meu nome é Augusto. Eu ouvi dizer que alguns sintomas da síndrome do pânico são parecidos com o infarto. Isso é verdade? Então, Augusto. A síndrome do pânico. A síndrome do pânico e o infarto. Isso aí é verdade. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Quando você tem um ataque cardíaco, você tem um infarto. O problema é aqui no coração. A dor começa no coração com pressão constante, irradia, etc., para o ombro, para o rosto. Agora, olha na síndrome do pânico. No ataque de pânico, o problema é no teu emocional, é gerado pelo teu emocional. E a dor também ocorre no peito, mas formigamento e falta de ar. Parece que tem uma bola aqui no peito que não deixa você respirar. E quando engole, parece que tem uma bola comprimindo. Isso é o ataque do pânico. Em ambas as circunstâncias, você deve procurar ajuda médica para diferenciar uma coisa da outra. Mas o estresse contínuo pode levar a isso também. E você aí de casa, você tem alguma dúvida sobre as doenças da mente? Então, manda já a sua pergunta. Porque já já o doutor Sprois vai continuar aqui e vai respondê-la também. E tem várias outras dúvidas que ele vai tirar. Tem um assunto que é muito importante e que atinge muita gente nos dias de hoje. Voltamos ao Você e o Doutor, que hoje trata das doenças da mente. Não é isso, Renata Alves? É isso mesmo, César. O jornalismo volta já já. E estamos aqui de novo com você e o doutor. O assunto de hoje, doenças da mente. E o doutor Antônio Sprois já falou sobre o estresse, sobre a síndrome de burnout, que é aquela quando você explode e depois você diz o que foi que eu fiz, né? Por que que isso aconteceu? Só que veio agora uma dúvida da internet, doutor Antônio Sprois, e que é muito importante e que interessa muita gente. Olha só. Doutor, bom dia. Tudo bem? Eu sou mãe de adolescente, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber por que hoje em dia existem tantos casos de adolescentes que suicidam-se. Isso tem se tornado muito frequente e eu gostaria de saber por quê. Obrigada. Então, essa preocupação existe muito. Hoje, o adolescente é a segunda causa de mortalidade no Brasil, é o suicídio entre adolescentes. A primeira causa é acidente de automóvel, todos os acidentes em geral. Mas o adolescente, ele não sabe lidar bem com as frustrações, com as pressões, com bullying na escola. Atualmente, o adolescente tem que ser médico, engenheiro. Ele nem quer saber as pressões do dia a dia, então ele não vê saída a internet, as plataformas digitais e ele se suicida. Então, vocês que são pais agora, prestem atenção nos principais sintomas e comportamentos do adolescente. Primeiro, isolamento social, irritabilidade, piora no rendimento escolar, uso de álcool e drogas e outras mudanças do comportamento. Como, por exemplo, chora, não quer sair de casa, só quer ficar com os pais, fala que quer morrer. Então, precisa tomar muito cuidado com esses principais sinais e sintomas do adolescente. Os adolescentes, os nossos filhos, dão sinais sim e vale de nós, pais, prestarmos bastante atenção. Às vezes, quando a gente acha, ah, é manha, é frescura, cuidado, pode não ser e ele está pedindo ajuda. E a escola também, Aninha. A escola tem uma função primordial também. Com certeza, temos mais dúvidas sobre o assunto, vamos lá, guarda as ruas. Bom dia, doutor, meu nome é Felipe, o estresse pode gerar algum problema físico? Não, tira muito que tá nada. Ô, Felipe, boa pergunta. Olha, Felipe, quando você está sob estresse, as glândulas supra-renais aqui em cima liberam vários hormônios do estresse que aumentam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial, você respira mais rápido, transpira muito, o seu estômago pode ter inflamação, como gastrite, e seu intestino também sofre com estresse. Pode funcionar muito ou parar de funcionar. Então, o nosso órgão é um órgão de choque para o estresse. Por isso que essa pauta de hoje é tão importante. E se você tem perguntas, mande pra gente usando a hashtag. E hoje em dia, já, já, o doutor Antônio Sprosser continua aqui com o nosso consultório médico, César. A gente continua aqui com o nosso consultório médico do doutor Antônio Sprosser, falando sobre as doenças da mente. E a próxima pergunta que a gente vai ver aqui, vem direto das ruas. Vamos ver. Bom dia, doutor. Meu nome é Rony. Beber para aliviar o estresse pode ser perigoso? Até que ponto isso pode ser considerado normal? Rony, sua pergunta é importante, que tem muita gente que usa isso. Ah, vou dar um esparecido, uma relaxada. E aí, doutor? Exatamente. Então, isso é uma válvula de escape, né? Então, como aqui, agora eu vou mostrar as válvulas de escape que tem para o estresse. Você pode optar pelo álcool, pelo cigarro, pelos remédios, né? Para dormir, drogas, etc. E até a comida. Comer muito para você aliviar o seu dia a dia. Mas a gente vai propor aqui para você melhores válvulas de escape, como, por exemplo, meditação, yoga. Funciona, viu? Contato com a natureza, com a jardinagem, né? Você, às vezes, está na Paulista, você está lá no jardim, está... E, em vez de comer bastante, ó, praticar atividade física. Assina embaixo. Essas são as válvulas de escape saudáveis para você. E é uma mudança de hábito que vale muito a pena, viu? Agora tem uma próxima pergunta, que veio das ruas. Olha só, doutor. Bom dia, doutor. Uma pessoa muito estressada, que dorme mal, pode vir a ter problema de esquecimento? Ah, esquecimento. Hoje todo mundo quer esquecer, não lembra de nada. Não, não quero não, doutor. Ajuda a gente a lembrar, por favor. Mas olha o que acontece. Quando você, aqui, olha, você acordou, passa seu dia normal, né? Mas olha o que vai acontecendo com o seu cansaço e a sua memória também, ó. Você vem, vai, vai. Chega no meio da tarde, você já está cansado. À noite, então, mal-humorado, já quer dormir. E aí você tem que dormir, porque o seu sono, o sono tende a deixar você a voltar lá para baixo. Mas olha o que acontece. Quando você não dorme direito, você para aqui, ó, e de repente você volta para cá. Você acorda aqui e volta para cá. Então, o seu cérebro não descansa. E a sua memória pode ser afetada por causa disso. Não recupera mesmo, né, doutor? Então, durma. Tem que descansar. Descanse para você ficar zerado no dia seguinte. Tem mais uma pergunta agora direto das ruas. Vamos ver. Bom dia, doutor. Meu nome é Augusto. É verdade que mudar muito de humor pode ser considerado uma doença? Bom, Augusto. E aí, doutor? Mudança de humor. Então, a gente sabe que normalmente no dia a dia você pode ficar muito triste, recebe uma notícia melhor, fica mais alegre. Isso é normal no nosso dia a dia. Mas tem pessoas que têm um tipo de personalidade, chamada personalidade borderline. O que é isso? Você está triste, não vê saída para o seu mundo, fica muito... E, de repente, você já fica ansioso, muito falante, não gosta muito do seu corpo, tende até a fazer automutilação. Isso chama-se transtorno da personalidade borderline, que tem que ter tratamento. Agora, doutor, por falar em borderline, tem uma pergunta também, olha só no plasma, que tem a ver com isso. Bom dia, doutor. Meu nome é Liliane. Eu gostaria de saber se o transtorno bipolar é a mesma coisa da síndrome borderline. Não, não é a mesma coisa. Não é? Não, quem tem problema bipolar, transtorno bipolar, a pessoa fica no estado depressivo durante dias, semanas e até meses, precisa tomar medicamento e, ao mesmo tempo, depois que passa esse período, ela fica com um episódio de mania. E mania que ela fica muito ansiosa, muito agressiva, muitas vezes, e isso dias e semanas e precisa de tratamento. Já o borderline, como eu expliquei, isso pode acontecer de uma maneira muito mais rápida. É brusco, né? É aquela coisa que você estoura. É brusco, é coisa no dia a dia, você já muda de... É personalidade, é problema de personalidade. E o tratamento aí é psicoterapia e outras formas de terapia. Tem tanta coisa que a gente acaba aprendendo aqui com o doutor, e o pessoal de casa tá mandando perguntas. Doutor, vem cá comigo. Vamos. Chega pertinho do plasma, que tem uma pergunta do Twitter. Vamos ver aqui, da Tainá. Quando eu fico nervosa, eu não consigo respirar. Isso pode ser síndrome do pânico? Doutor, você responde essa pergunta pra Tainá, que eu acho que vai servir pra muita gente em casa já já. Doutor, vou repetir a pergunta da Tainá, que veio do Twitter. Quando eu fico nervosa, eu não consigo respirar. Isso pode ser síndrome do pânico? Olha, Tainá, isso não é uma síndrome do pânico, mas é uma forma que você tem de ficar com esse quadro ansioso agudo. Então, o que eu aconselho pra você é treinar mais a sua respiração, fazer mais meditação, tentar tranquilizar teu interior, pra você melhorar essa fase tua. É aquela coisa do senta e respira. Senta e respira. Sabe a história da meditação? Meu médico sempre falou, você precisa fazer meditação. Comecei a fazer, não sabia por onde começar. Aí eu procurei alguns aplicativos que existem hoje, que te ajudam a começar a fazer isso. Então, se não tem como fazer aula, busca no celular que também pode te ajudar. E se você também ficou com dúvidas, o doutor Antônio Sprossi, assim que acabar o programa, vai pro live no r7.com. Vai lá, faz a tua pergunta, tira todas as suas dúvidas e aproveita, porque essa consulta é de graça, viu? Exatamente. Doutor Antônio Sprossi, muito obrigada. Boa semana. Até a próxima quinta-feira. Sucesso pra vocês. Obrigada. Tchau, doutor.